Você foi chegando, doceando comigo Entrei de cabeça, sem medo de nada Não vi o perigo, há tantos conselhos Eu não dei ouvidos, disseram cuidado Tem jeito de anjo, mas ele é bandido O tempo passava, mas eu te amava Nem imaginava que você mentia E brindava comigo Sem a feita ou tão Tento perdido Agora entendo o quanto fui doa Você foi bandido Bandido, bandido Você foi bandido Entrou no meu mundo Tornando no mundo De jeito fugido Bandido, bandido Você foi bandido Saiu do meu mundo Puxando no fundo Teu peito ferido O tempo passava E mais eu te amava Nem imaginava Nem imaginava que você mentia E brindava comigo Sonha feito louca No tempo perdido Agora entendo o quanto fui doa Você foi bandido Bandido, bandido Você foi bandido Entrou no meu mundo Tornando no fundo De jeito fugido Bandido, bandido Você foi bandido Saiu do meu mundo Deixando no fundo De jeito ferido Bandido, bandido Você foi bandido Bandido, bandido Bandido, bandido